boa tarde galera admiradores do canal estamos aqui mais uma vez 17 horas e 12 minutos que exporteja que vamos instalar essa belíssima central multimídia com processador quadro core ela é 2gb de memória ram e 16gb de memória flash ela é touch de capacitivo touch né touch tela de vidro é a qualidade sensacional mantém integrado o veículo como comando de volante esse veículo também pessoal nós instalamos câmara de ré sensacional desencadou ele já volta aqui nós temos o android 10 com a prehistória você pode baixar qualquer aplicativo mostra o layout dela para vocês esse é o layout da primeira tela e nós temos o rádio continuação do android né e mais aqui se estiver no youtube eu posso fazer a divisão de tela né pessoa está aberto aperto seguro arrasto e aqui eu venho do on play no vídeo aqui ó deixa eu só enquadrar ali aí ó não é que eu quero desinstalar não quero abrir acabei clicando sem querer ele foi para desinstalar sendo que eu quero apenas o vídeo tocou então aqui nós fazemos duas telas pessoal sensacional ó a como é que eu posso deixar grande clica nesse pontinho aqui no meio arrasta para o lado ele vai ficar grande ali eu acabei encostando ele aumentou o volume aqui eu posso dar o expandir no bluetooth sensacional aqui nós habilitamos também o usb original dele né isso aí pessoal mais um belíssimo produto ótimo ótimo instalação dúvida para mais informações aí é só entrar em contato essa é uma tela de nove polegadas né são 5 e 14 agora vou ter que trocar os quatro alto-falantes tá com o falante da pós-tourado vou pausar o vídeo mas um serviço concluído com sucesso dúvida para mais informações é só deixar a sua mensagem assim que possível a gente entra em contato responde siga a gente nos nossos canais instagram facebook e youtube sempre estamos postando coisas novas trabalhando com os melhores produtos do mercado a todos uma ótima tarde de quinta-feira fiquem com deus aí pessoal e até a próxima